Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para mais um vlog, é verdade, eu sei que vocês agora estão a adorar vlog, estamos a adorar fazer, hoje é um dia bem especial, hoje estou a começar aqui o meu vlog no meu quintal, não é? Que é para ser um pouco diferente. Hoje é um dia muito especial porque hoje nós vamos à estreia do filme, que eu já estava desde novembro, ansiosíssima, contando os dias para estrear. Hoje nós vamos à estreia do Mamma Mia 2, é verdade, para quem não sabe, eu adoro muito, Mamma Mia, adoro muito os Abba, sou a minha banda favorita, e quando eu descobri que iam fazer o Mamma Mia 2, eu passei-me literalmente, e hoje é o dia da estreia do filme, e nós vamos ao cinema, vai ser bem divertido. Bom, agora neste momento são quase uma hora, nós vamos almoçar, agora vamos almoçar aqui na rua, não é? Porque está muito calor, e é isso, vou filmar aqui o meu dia todo, vou filmar a minha opinião sobre o filme, vai ser bem divertido. Então, se vocês querem ver este vlog, venham comigo. Olhem só, o nosso almocinho, foi a Alice que fez bolinhas de vegano, não é? É verdade, não tem nada de carne. Bem bonito, e supinha. E vamos almoçar agora, está aqui a Alice e o João. É um almoço bem simples. Olha, não gostas comigo, hein? Eu vou provar o que é que este Alicinho fez. Isto é de lentilhas, mas não é como o Dante, não é como o Dante? Não, 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 não. Isto é rabinho de porco, normal? Normal, é um rabinho de porco bem simples. É um rabinho de porco bem simples. Hummm! Ai, é muito bom! Este senhor é o meu alívio que faz umas comidas muito boas. Se quiserem um vídeo de receitas, tem aí embaixo nos comentários. Então, pessoal, eu já estou pronta, já estamos totalmente prontas. Eu, pelo menos, já estou toda pronta. Já está quase a chegar a hora de irmos, porque assim, nós podíamos ir de carro ao cinema. Podíamos, mas nós somos muito aventureiros e queríamos fazer uma coisa diferente. Por isso, nós vamos de comboio, ou seja, vamos para a estação, vamos apanhar o comboio e depois vamos andando até ao centro comercial. É verdade, vai ser, com licença, uma ida ao cinema um pouco diferente. Por isso, agora, está quase na hora de nós termos de ir para a estação para apanharmos o comboio. Eu já estou pronta, já estou vestida, já estou calçada, já está tudo pronto. E é isso, já almocei e agora vamos para a estação. E é isso. Então, pessoal, nós já estamos aqui. Eu fiz as penteadas aqui, bem rápido. Já está aqui o Gonçalo. Ele também vinha ao cinema, não é? Óbvio. Mamma mia, sem Gonçalo Garcia. Até rimou. Até rimou. Não é a mesma coisa. Podem já mandar fazer já a blusa, dizer mamma mia sem Gonçalo Garcia. Não é a mesma coisa. E agora nós vamos apanhar o comboio. Como eu disse, nós vamos de comboio. E aí, estou muito designa de asmata para ver. Ai, estou tão muito designa de asmata. É. E o Gonçalo esquece-se do lanche. Sempre tão responsável. Sim, olha quem fala. Como é que é que é que é que é que é carregada, bem menino, coitadinho. Mas é isso. Nós agora vamos apanhar o comboio. Depois temos que andar muito, da estação até ao centro comercial. Mas pronto, assim uma aventura é muito mais lisa do que se fôssemos de carro. Mulheres, estamos aqui à espera do comboio. Que horas são? Eu não tenho horas. Eu não estou lá móvel. Podem entrar atrás. São 1h30. Autofitão de tempo. Exatamente. Falta. Faltam 20 minutos. Pois é. Estamos aqui à espera do comboio. O Gonçalo ali divando. Eu quero sentar também. Ele não é a mesma coisa. Ai, ele está bem em pé. É que Mamma Mia não é a mesma coisa sem Gonçalo Garcia. Pois é. Mamma Mia não é a mesma coisa sem Gonçalo Garcia. É. Mamma Mia sem Gonçalo Garcia não é a mesma coisa. Continuamos aqui à espera. Aquele sinal vermelho fica verde. Quando ela está quase a ver. Sim. Alicinha. Então vá. Digam quais são as vossas expectativas para o filme. Não sei. Estou com medo de ser um bocadinho triste. Pois. Esta menina já andou a ver spoilers na Wikipédia até à noite. Aquilo não é spoiler. Aquilo é... Já desconfiava de uma coisa e se calhar vai ser. Não sei. Mas acho que o filme vai ser um bocadinho triste. Será que vou chorar? E vai ser muito divertido e muito bonito também. Mas vai ser um bocadinho triste. Como a vida. E tu, João? Que expectativas tens sobre o filme? Porque está-me a morder o braço. É da emoção. Não sei. Estou curioso para ver qual é a história dele. Antes de Mamma Mia. E tu? Porque também as minhas expectativas são muito altas. Para ver o filme. E a popularidade? Assim. Eu também... Sim. Esse é o cabelo do João que ia aparecer. Eu estou muito entusiasmada. Estou a ter primeiro filme. Porque eu gosto muito de Mamma Mia. Hoje eu me fico feliz quando soube que eu fazer os dois. Mas não sei. Um é tão bom. Um é tão bom. Que eu não sei se vão conseguir superar o um. Mas estou muito curiosa também. Aqui aparece os dois. O nosso convóio está a chegar. Meu Deus. Eu sou o convóio de Hogwarts. Que a gente vai... Meu Deus. Jesus Cristo. Mas vi a minha alma daqui a nada. O nosso convóio está a chegar. O que é que faz com mais um convóio? Ai meu Deus. A aventura vai começar. Pessoal. Meu Deus. Oh meu Deus. Então pessoal. Já estamos aqui no nosso convóio. No convóio. No nosso convóio. Olha lá as autoridades. Ainda não está a andar. Mas... Mas depois ainda temos que ir na terça de comercial. E é isso. Olá paisana. Olá paisana. Sim. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem um estetor? Não, não. Não é para ficar comigo? Não, não é brincadeira. Não, não é brincadeira. Não, não é brincadeira. Vai ficar violento. Acabou. A mochila do João já levou um pontapé. Já, já. Já. Porque este é muito aversão. Estamos a caminho do cinema. Fala aí, garçom. Então, eu estou muito ansiosa. Já estamos a ficar aqui ao nosso endo comercial, não é? Pois é. Tudo é nosso daqui. É, tudo é nosso. O comboio, o centro comercial, a gente... É. Já estamos a chegar, depois desta caminhadazinha. É. E é isso. Estamos a chegar e... Temos que comprar o bilhete ainda. E ver o fundo da meu veio. Narciso! Narciso! Meu filho! Meu Deus! Então, nós agora já estamos aqui a chegar ao centro comercial. Ainda temos que comprar o bilhete e a casa de banho e isso tudo. Eu estou muito ansiosa. Não é? Estou a estar em casa? Estou a estar em casa? Estou a estar? Ah, sim. Estou a estar. Estou a estar! Isso é verdade. A mulher! Ai, mulheres! Então pessoal, nós já chegámos ao centro comercial, vamos agora comprar os bilhetes e depois até que faça a hora para o filme, se calhar, vamos dar aqui umas voltinhas. Dá-lhe esse receio de comprar sapatos! Isto é muito fritinho. Minhas irmãs que chacaram já é muito desiludida. Olha a mulher, a mamãe já. Mulheres. Mas ainda falta uma hora para o filme, vamos comprar os bilhetes e depois vamos dar uma voltinha. Eu e o Gonçal queremos ir a uma libra, uma papelaria, a prova dos mercadores. Olha! Ai mulheres! Estão aqui! Ai mulheres! Se calhar eu fugi para o México. Se calhar está aqui o postar de Mexica naquele lado. Isso! Não quer dizer isso ou não? Estão-nos a chegar ao cinema! Mamma mia! Here I go again! Mamma mia! Ah não, espera! Cuidado! Está aqui o posto! Oh meu Deus! O posto! É que nem é o posto! Era o posto! E está ao outro lado! Ah não, está aqui! Vamos ter a foto! Meu Deus! O que está aqui? Ahhhh! Eu estou a passar-me! Literalmente! Ai mãe! Olha! São eles! Ahhhh! Cara do João! Olha, olha lá! Olha! Olha! E ela é a ponte entre eles todos! Ai meu Deus! Olha lá os bonitos! Nós acabámos de passar-nos aqui porque viemos à Note e encontramos aqueles marcadores de pastéis eu sou muito apaixonada por esses já vou, já vou eu sou muito apaixonada por esses marcadores estou tentando ter todos para depois fazer uma técnica de estudo e depois mostro aqui no canal e nós encontramos aqui o marcador roxo que eu já andava a procurar há muito tempo mesmo, nós comprámos então muito feliz, o Gonçalo também comprou um comprou o verde, tinha o azul colorinho agora é o verde pastel eu tenho o amarelo, o verde e o roxo faltam mais três para depois organizar lá e depois logo cravo um vídeo e agora falta mais ou menos 35 minutos para o filme vamos à Seaside procurar uns sapatos para a Alice e pôr-nos para o cinema ai este piscinho na boquita já valeu a pena já tivemos a vir algumas coisas para o regresso às árvores ainda faltam dois meses mas estou de pincateco eu tenho que cuidar deles o grande momento está quase a chegar vamos ver o mamma mia 2 ai eu não vou para ali porque as salas estão estão pessoal, estamos prestes a entrar no cinema a Alice e o João foram à casa de banho estamos aqui com a mulher o João já está aqui estou muito ansiosa já estava há muito tempo à espera para ver este filme nós estivemos a ver o primeiro há dois dias para aí e agora a senhora a andar cá atrás ai meu Deus ai meu Deus o filme acabou de acabar ai meu Deus ai meu Deus é isso do filme todo é só isto ai meu Deus o filme acabou de acabar ai meu Deus nós estamos aqui ai meu Deus não sabemos o que dizer foi lindo bravo bravo isso é na pós-creditos vai ficar sempre pequena vou expirar bom podemos ir ao conteúdo de choca foi um filme mental foi lindo foi lindo esta é uma obra prima gostei mais do segundo que do primeiro também eu não estava nada à espera disto foi uma bomba então pessoal nós já saímos do cinema já estamos não estou mais calma ainda eu quero ir ver outra vez o Bill é muito lindo nós nem tivemos agora a ver fotografias do Bill nem nada não que ideia não que ideia mas agora já saímos do cinema depois de muita nós gravámos um vídeo separado da nossa reação ainda estou pensando na vida ainda estamos em choque isto é um choque muito grande mesmo e foi muito bonito assim eu já tinha criado espectro não eu já tinha assim já sabia que ia ser bom o filme mas eu pensava que ia ser bom para o lado divertir mas não isto mexe mesmo com isso eu gostei mais do 2 do que tu eu também o 2 é totalmente diferente o 1 é tipo para para divisão é isso tem aquela parte da divisão o 2 para te mexer ou do oceano atlântico o 2 dá para afundar o titanic revolta nas vossas lágrimas espera se pode continuar as polémicas envolvendo o Bill mas olham esse nome isto é demasiado coisas perfeitas aqui não é mais sup fogo super 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 muito ok eu vou conversar voca agora eu vou conversar e a ver o que é A mãe está a ligar-me, está bom. Está bom, foi interrompida a minha...